Fazer stream é uma coisa que tem estourado cada dia mais popular. E hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber pra você também começar a fazer suas lives na Twitch. Bora lá! Olá! Boas-vindas ao canal! Eu sou o Edu Marques e, sem enrolação, vou pra primeira parte que você precisa pra começar a fazer suas lives na Twitch. Beleza? Primeira coisa que você precisa fazer é, obviamente, abrir aqui o site twitch.tv. Depois disso, a gente vai fazer a sua conta. Então, pra criar a sua conta, você vai clicar aqui no botão Sign Up. Eu, como já tenho uma conta, então vou só te mostrar aqui a tela. Você vai colocar o seu usuário, a sua senha, né? Vai confirmar seu aniversário, seu e-mail e por aí vai. Como eu já tenho uma conta, eu não vou fazer essa parte aqui. Então, já vou logar aqui direto. Não fala comigo. O cara quis falar comigo, beleza? Mas, enfim. Tá? Eu já tenho uma conta aqui, então já vou logar na minha conta pra mostrar pra vocês como é que funciona, beleza? Caso a minha conta, eu tenho uma verificação em duas etapas, mas, né, você provavelmente na primeira vez, você não vai ter. Então, criamos a nossa conta. A gente já tem a nossa conta na Twitch. Agora, a próxima coisa que a gente vai precisar fazer é fazer o download do OBS Studio, certo? Existem vários programas. Eu vou usar aqui o OBS Studio. Primeiro porque eu acho ele mais leve e eu acho que ele tem todas as ferramentas que você precisa pra começar. O OBS é um programa gratuito, então você não precisa pagar pra ter ele. Ele funciona tanto pra PC quanto pra Mac. Baixou, beleza, instalou. Vamos lá para o OBS. Não se preocupa que eu vou deixar todos esses links na descrição pra você. É só clicar e começar a fazer os lives da forma mais simples possível. Estamos aqui, então, na tela do OBS. Vai estar com a tela preta. E a gente vai começar agora a configurar ele, ajustar ele pra você começar a fazer as suas lives. Primeira coisa que a gente vai precisar, então, é vir aqui nas configurações. Vamos aqui em transmissão, beleza? Muito legal que a galera tá querendo buzinar. Então, vamos agora pra essa parte aqui. Então, a gente vai conectar a nossa conta. Então, como você tá começando agora, eu sugiro você conectar a sua conta muito mais simples, sem dor de cabeça, vai tranquilo. Então, a gente vai escolher aqui o nosso serviço. A gente, no caso, vai usar a Twitch, né? Então, a gente vai clicar a Twitch. Conectar conta, né? Que é o recomendado ali. E vai abrir essa telinha. A gente vai colocar o nosso usuário aqui. Caso o meu é edumarquestw. Isso, inclusive, é a minha conta lá na Twitch, certo? Vou colocar a minha senha aqui. Vou digitar a minha senha aqui. Certo? E eu errei. Vamos de novo. Ok. Finalmente conseguimos logar aqui na minha conta. Vamos dar aqui o enviar. Ok. Está autenticado. Beleza. Minha conta já tá conectada dentro do OBS. Próxima coisa que a gente vai fazer aqui, então, a gente vai dar uma olhada aqui na saída e vamos fazer algumas configurações aqui. Beleza? Não se assusta, tá? Se você não souber nada do que você tem que fazer aqui, a gente faz simplesmente lá no site da Twitch e a própria Twitch informa pra gente as configurações que a gente deve utilizar no nosso OBS. Também vou deixar o link ali na descrição. Então, aqui são todos os recomendados pela própria Twitch como que a gente vai configurar lá no seu OBS. Então, vamos supor que você quer usar 1080p, 60fps. A configuração está aqui. 30fps está aqui. Ok. 720, 60fps. E por aí vai. Então, aqui eu vou dividir em NVIDIA, NVENC Specs e X264 Specs. NVIDIA, NVENC, eu recomendo você utilizar se você tiver uma placa de vídeo da NVIDIA, tá? Porque, assim, o programa vai fazer a renderização na própria placa de vídeo. Se você não tem uma placa de vídeo da NVIDIA ou se você não tem placa de vídeo, se tem placa de vídeo on-board no seu computador, você vai usar, então, no caso, o X264 Specs, que vai fazer a renderização direto no processador. E aí você vai ver a opção que você, como que você quer fazer a transmissão da sua live. Como você está começando, você ainda não é afiliado, você não está no programa de afiliados da Twitch. Inclusive, se você quiser saber como é que funciona o programa de afiliados, deixa um comentário aí embaixo que eu posso falar sobre isso se você tiver interesse que eu fale mais sobre isso, que eu explique como é que funciona e tudo mais. Beleza? Então, como eu estava falando, como você não está no programa de afiliados, eu recomendo que você comece com 720p para baixo. Porque como você está começando, por você não estar no programa de afiliados e também você, obviamente, não ser parceiro, você não vai ter como oferecer ao seu público a possibilidade de eles escolherem a qualidade da transmissão que eles querem assistir. Então, às vezes, uma transmissão em 1080p, a pessoa que vai assistir, ela não tem uma internet suficiente para conseguir acompanhar. Então, ela não vai conseguir assistir a sua live. Vai ficar travando para ela ficar uma experiência horrível. Então, como você está começando, você não tem como dar opção para o seu público, eu recomendo você começar com 720p, que normalmente as internets, de forma geral, conseguem rodar sem problema nenhum. No caso, eu vou trabalhar com 720p, 30fps. É uma configuração tranquila, é bem acompanhável pela Twitch, não tem problema nenhum, não vai ter lag, vai rodar fluido e você não vai consumir tanta banda de internet. O ponto que você não tem uma internet tão rápida e tal, é um bom valor para a gente começar. Aqui tem todas as configurações que a gente precisa colocar no nosso EBS. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa vai ser o bitrate, que é 3.000fps, certo? Eu não vou detalhar essas coisas, tá? Se você quiser, eu detalhe melhor como é que funciona isso, explique cada coisinha detalhada. Então, deixa um comentário aí embaixo, pergunta sua dúvida, que a gente pode responder, eu respondo, ou talvez alguma pessoa que está acompanhando. Se não, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Se você gostaria disso, comenta aí embaixo também, beleza? Taxa de bits, 3.000fps, já está aqui. Próxima coisa que ele vai pedir é Rate Control, vai pedir em CBR. Então, está aqui, CBR. Beleza? Eu estou usando NVENC, tá? Se você for usar X264, também não vai ser muito diferente, vai ser bem parecido com essa tela. Frame Rate, a gente vai trabalhar justamente como eu falei, com 30fps, certo? Key Frame Interval. Então, aqui, vai ser aqui embaixo, 2, já está ali como ele pediu. Preset, Quality. Então, também já estamos com o Preset de qualidade. E B Frames 2, está aqui. Então, está tudo certinho, já pronto para a gente streamar em 720p. Uma última coisa, um detalhe rapidinho, que eu quero comentar. Nem todo mundo tem os monitores padrões 16x9, 1080p, 720p, enfim, esses padrões que a gente tem. Às vezes, pode ser o seu caso parecido com o meu. O meu é 1440x900. Então, eu não tenho exatamente essa configuração. Vai ser parecido, não vai ser muita diferença. Então, a gente vai aqui em vídeo. Vamos supor, que nem o meu caso, o meu é 1440x900. Então, eu vou colocar aqui a minha resolução base e a resolução de saída, como a gente está trabalhando em 720p, então, eu vou colocar aqui, 720p. No seu caso, se você for 1080p ou mais, você vai botar a resolução do seu monitor aqui como base e a saída, você vai também selecionar aqui em 720p. Eu vou colocar em 1080p, que é o padrão, mas você vai perceber o que vai acontecer no caso o meu que não é 1080p. Então, beleza. A gente vai dar a aplicar. Ok. Pronto. Então, já veio aqui assim. Ele vai começar a abrir algumas janelinhas, certo? Algumas janelinhas. Essas janelinhas vão servir para quê? para você poder se orientá-la na sua transmissão. Você pode organizá-la aqui dentro, você pode tirar, pode colocar em outro lugar, enfim, você pode mexer como ficar melhor. E aqui são as janelas. Então, por exemplo, se alguém mandar uma mensagem lá no seu chat da Twitch, você consegue ver aqui dentro do próprio OBS. E aqui a gente pode configurar o título da live, algumas informações, algumas coisas, direto pelo programa. A gente não precisa usar necessariamente o site da Twitch. Então, vamos supor aqui o título da sua live. Aqui é a última live que eu estava fazendo, eu estava jogando Diablo 3. Então, eu coloquei ali PTBR English, O Pano Monkey, Hardcore Seasonal. Então, você vai escrever ali o que você quiser que seja o título da sua live. Aqui, Go Live Notification. Aqui, vamos supor que você já tem, no caso, você vai começar agora, então você não vai ter seguidores, mas assim que você começar a ter seguidores, isso aqui, você já deve ter visto uma notificação que você recebe quando alguém que você segue na Twitch entrou ao vivo. A mesma coisa vai acontecer para os seus seguidores quando você entrar ao vivo. Então, essa mensagem aqui vai ser a mensagem que os seus seguidores vão ver naquele pop-upzinho que eles vão receber de notificação. Então, você escreve aqui o que você quiser para chamar a atenção do seu público para vir assistir a sua live e tudo mais. Aqui é a categoria. A categoria vai ser ou o jogo que você está jogando ou uma outra coisa, tá? Inclusive, você pode fazer não só live de jogo, você pode fazer live de outros tipos de conteúdo. Aqui no canal mesmo, a gente tem uma série de ideias de conteúdos que vocês podem fazer diferente. Live de conversa, stream de relacionamento, de entretenimento, bate-papo, talk show, enfim, tem um monte de ideia aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima no card para você dar uma olhada. Tem uma playlist bem legal sobre criação de conteúdo. Vale a pena você ver depois que você configurar, você começar. Ou você também pode dar uma olhada nas categorias que tem disponível na Twitch para você fazer live. Então, vamos clicar aqui em Browse. Então, a gente tem as categorias de games. Tem as categorias IRL, tem o Deschating, que é só batendo papo. Se você faz arte e tal, se você gosta de fazer pintura, coisas relacionadas à arte, também tem uma categoria só para arte. Aqui tem talk shows e podcasts, comida, ASMR, aquela coisa de ficar falando assim no ofidinho, que tem uma galera que curte um monte. Esportes, enfim, tem uma série de coisas aqui bem legais que você pode fazer outras possibilidades de conteúdo para a sua live. Música, tem um monte de coisa que você pode fazer aqui. Beleza? Se eu lançamos na nossa categoria, eu vou botar aqui Dark Souls 3, só para colocar. Vamos supor que depois de um tempo você faz live para já ter inscrito e tal, você pode fazer live somente para os seus inscritos ou para qualquer pessoa que está na sua live. Aqui, Tags, isso aqui serve na verdade muito mais para a própria Twitch do que para você e a gente não vai mexer nisso aqui agora. Stream Language vai ser a linguagem que você vai fazer na transmissão. Então, se você vai fazer lives em português, você vai selecionar português, se você vai fazer em outra língua, você vai selecionar outra língua. Certo, agora vamos começar a montar as coisas que o seu público vai enxergar na sua transmissão, as coisas que você vai mostrar para o seu público. Eu vou começar aqui pelas fontes e depois você vai entender como é que funciona aqui nessa parte de cenas, beleza? Primeira coisa que a gente vai colocar, vamos colocar aqui o nosso jogo. Para mostrar, eu vou usar o League of Legends, até porque eu quero mostrar aquela coisa de cenas, vai ser bem legal, você vai ver como é que funciona. Então, vamos capturar, fazer uma captura de janela, que é o launcher do LoL. Vou escrever aqui launcher, você pode escrever o que você achar melhor. E aí, vamos selecionar aqui na opçãozinha qual janela que a gente vai querer capturar, vai ser a janela do League of Legends. Pronto, já está ali, a gente vai dimensionar na nossa tela, ok? Se a gente quiser mostrar em tela cheia, enfim. Próxima coisa que a gente vai colocar aqui então vai ser a nossa webcam para mostrar o nosso lindo rostinho, no caso o seu, porque o meu não muito. Então, vamos botar aqui a dispositivo de captura de vídeo, tá? Eu vou escrever aqui webcam, vamos selecionar aqui a câmera que a gente vai usar para transmitir, no caso é a minha Logitech e prontinho, está lá. Olha só, estamos na webcam, estamos ao vivo. Então, é agora aquele momento que você pode mostrar seus parentes aí que moram com você passando de cueca, né? Quando estão indo para o banho, aquelas coisas que a gente sabe que família acontece, né? Está aqui a nossa webcam, beleza? Já estamos aqui na nossa webcam, pode posicionar onde você achar melhor. Então, próxima coisa a gente vai mandar aqui, então vai ser a nossa captura de áudio, de entrada de áudio. Entrada de áudio vai ser o som que entra no seu computador, então vai ser o microfone, beleza? Então, vamos escrever aqui microfone. então vamos escolher aqui o microfone que a gente vai mandar para lá e está lá, você já viu que já tem uma barrinha ali embaixo, próxima coisa então que a gente vai capturar agora vai ser o som do PC, o som que você, o mesmo som que você ouvir no seu computador, as pessoas poderem ouvir na sua live também, então o som do seu jogo, enfim. Então, a gente, primeira coisa vai ser aqui captura de saída de áudio, então vou escrever aqui som do PC, você vai escolher aqui a sua placa de som, né? que você usar para transmitir, se você tiver mais de uma, senão vai ser a padrão mesmo, tá? Então eu tenho mais de uma, vou escolher aqui, você vê ali embaixo que já apareceu a barrinha, o som do PC, vou mostrar aqui para vocês, vou clicar em alguma coisa aqui, olha lá, você vai ver que a barrinha está mexendo, porque ela está capturando som, então já colocamos toda a nossa configuração que a gente estava ali embaixo. Próxima coisa, eu já vou para adiantar, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui um modo de treinamento, porque eu quero mostrar uma outra coisa bem legal que dá para fazer com o OBS. Vou pegar um boneco aqui qualquer, isso, incendia meu filho, vai, toca fogo, vai, fica tranquilo, fica bom, entendeu? Então a gente vai clicar aqui uma cena, que a gente vai usar o jogo, então vou colocar aqui, se chama cena do jogo, certo? Então agora, eu vou adicionar um jogo, beleza? Então a gente vai clicar aqui no mais, captura de jogo, então eu não vou trocar o nome, vou deixar como está, e capturar qualquer aplicação em tela cheia, então qualquer jogo que você abrir que for em tela cheia, ele automaticamente vai capturar. É normal na primeira vez que você selecionar e ficar com essa tela preta assim, tá? Então aí você vai lá, abre o jogo, dá uma clicadinha dentro do jogo, tá? Só para ter o STT, para te reconhecer que aquilo é um jogo que você abriu e pronto, vai estar lá na sua tela. Agora eu vou mostrar aquilo que eu falei lá atrás sobre a saída lá na configuração de vídeo. Olha só, a gente configurou a nossa tela para ser em proporção 16 por 9, que é a 720p, 1280 por 720, só que no caso no monitor é 1440 por 900, é outra resolução, então ele não vai caber certinho dentro da janela, por isso que você tem que selecionar lá na resolução base da sua tela nas configurações, a mesma resolução do seu monitor, porque senão você vai ficar com essas bordas aqui fora e aí não fica muito legal. Mesmo que você não tenha um monitor padrão 16 por 9, 1080p, esses que a gente já conhece, mais comuns, você coloca na configuração do seu monitor. Eu vou deixar assim mesmo, só para a gente mostrar como funciona. Próxima coisa, vamos colocar a nossa carinha de novo, dispositivo de captura de vídeo, só que agora eu já tinha criado antes, então eu preciso fazer uma nota. Só selecionar aqui o webcam, já tem a nossa carinha aqui, beleza, eu vou botar mais ou menos aqui numa posição que eu queira, beleza, botei aqui, ok. Também a gente vai ter que capturar a entrada de áudio, também já criei, então está aqui microfone e a capturar a saída de áudio, também já criei, só selecionar, está pronto, beleza. Então agora a gente tem duas cenas diferentes, olha só, então eu tenho uma cena onde tem só o launcher do jogo e uma outra cena onde eu tenho o jogo, opa, saiu, então tem que clicar lá, tá, onde eu tenho o jogo, então está aqui, se você quiser criar mais cenas, por exemplo, você pode criar uma cena, vamos supor, uma cena com a câmera toda, então vamos supor que eu quero fazer uma cena em que eu vou conversar com o meu público e eu quero mostrar a minha cara toda para as pessoas, então eu vou botar aqui na webcam, ok, e vou botar grandão, olha só, estou grandão aqui, Oi, Olá, boa noite, então estou grandão aqui na tela para você poder me ver e poder conversar mais de pertinho com o meu público, olha só que gostei, fez todas as configurações, está tudo prontinho, tudo certo, só clicar, iniciar a gravação e vai para o abraço, começa aí as suas transmissões, começa a fazer live para ver se você gosta, para ver se você acha legal, então se eu te ajudei, se eu consegui te dar ajuda com esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, clicar no sininho para você não perder atualizações e dar uma olhada aqui do lado também que eu deixei mais alguns vídeos bem legais para te ajudar a você a trilhar o seu caminho aí nas streams aí na Twitch ou qualquer outra plataforma que você preferir. Então é isso, um abraço e até mais!